Vamos acordar e logo de manhã brincar Para a ginástica fazer, é preciso querer Com as mãos voar, vamos todos começar Dá dois passos para a frente e agora vai toda a gente Vem primeiro a sobrancelha e logo depois a orelha Levanta o braço direito e agora este bem feito Início-me os infeitos, fura bolos, mata piolhos Vamos acordar e logo de manhã brincar Para a ginástica fazer, é preciso querer Com as mãos voar, vamos todos começar Dá dois passos para a frente e agora vai toda a gente Com o futebol a rodar, com os dois pênis vamos trocar Rota mais sobre a vez e faz olhos de chinês Então sim, vai todos fura bolos, mata piolhos Vamos acordar e logo de manhã brincar Para a ginástica fazer, é preciso querer Com as mãos voar, vamos todos começar Dá dois passos para a frente e agora vai toda a gente Põe os sombros a rebolar e a cabeça a girar Para a frente, diz que sim Para os lados, diz que não E agora é a tua vez Vamos acordar e logo de manhã brincar Para a ginástica fazer, é preciso querer Com as mãos voar, vamos todos começar Dá dois passos para a frente e agora vai toda a gente Vamos acordar e logo de manhã brincar Para a ginástica fazer, é preciso querer Com as mãos voar, vamos todos começar Dá dois passos para a frente e agora vai toda a gente Vamos acordar e logo de manhã brincar